Gente, a gente tá aqui num mer... É não, é um mercado? É um mercado. Mas é um mercado. Nossa, é enorme. É, enfim. A gente tá aqui no mercado e a gente tava olhando porque a gente é muito maduro, sabe? Aí a gente tava olhando na área de brinquedos. A gente ia pra... Na área de massinhas e slimes. Aí a gente, como é muito maduro, a gente vai levar pra casa. Só que, ó. Tem a neon. Gabriel, quer levar a neon. Eu quero a neon. Só que, tipo, eu não tenho luz neguinha, então não sei se você vai adiantar. E tem a glitter. A glitter é muito... Olha aqui a hashtag. Hashtag eu que fiz. Aqui atrás tá falando que vem a cor do sortido. Então pode ser uma cor linda ou pode ser uma cor meio... Tá meio estourada, né? Acho que abriram. Abriram. Abriram pra ver? Vamos abrir? É cor laranja. A gente quer laranja? Não. É que laranja é amarelo. É, não. Gente, é muito pequeno o kit. Pra 50 reais. É verdade. A gente tem 17, 18 anos. A gente sabe que não vai. Quero um azul. Vamos abrir, vai. A gente vai pagar. Não faço isso em casa. Em casa não. Não é um mercado, no caso. Gente, a segunda que a gente abriu, a gente achou laranja e azul. Eu gosto de azul. Eu quero azul. Eu faço laranja, ok. Ai, o que é que sobrou? É, tá bom. É, muito legal. Vamos lá pra fazer a quebra bola. Hey, guys. Tudo bom? Gente, estamos aqui. O vídeo pra fazer uma coisa que Gabriel ama. Deixa eu explicar o que aconteceu. A gente tentou gravar um vídeo fazendo isso daqui. Lime, né? No caso, a minha ficou melhor. Não, não ficou não. Olha como a minha tá mais... Nossa, sua quebra. Não é pra ela quebrar, é pra ela esticar. Hum, mas o meu quebra. Eu quero que quebre o meu. Olha o que tá melhor. Que quebra ou que estica? Eu também tô esticando. Olha aqui. Você tem que forçar. Essa é assim, ó. Aqui, ó. Cada vez esticar mais que eu... Para! Não estica, viu? Enfim, aí... Como no caso, a minha câmera não sabia o que deu, que ela falou... Hum, não quero gravar. Vou fazer de novo. Porque a gente gastou 50 reais nesse kit. Ai, ai. Pra fazer duas slimes, apesar que ficou legal. Mas, enfim, agora a gente vai fazer pra vocês uma caseira imensa aqui na mesa. Só que, né? Eu sei fazer, ele não sabe. Sei, sei. Então, temos aqui três tipos de colas. E temos esse negócio que ele não gosta, mas eu vou colocar. Enfim, são boalinhas muito legais. Vamos começar. Vamos ver o que vai sair, na verdade. Olha isso. Olha só o barulho. Tá, vai. Ah, vida! Sujou todos os slides. Se ferrou. E aí, guinando. Ah, tá cheio de cabelo agora. O que nome você dá pra esses slides? É o Cleiton. Cleiton? Cleiton. Cleiton? Meu Deus, é transparente. Parece cola quente. Ai, meu Deus. A mina é profissional fazer slides também. É, de uma pessoa que sabe, mas que não sabe. É, então. Você não sabe, é complicado. Ai, ai. Não sai esse negócio. Ai, ai. Chega de cola. E daí é cola gel. Aqui é transparente, e aqui é branca. Vem o que vai sair daqui. Não sei. Não, aqui não. O Cleiton está grudando. Aqui não. Tem que fazer o que? Larancha com a caixinha. O que você quer? Escolhe uma, escolhe outra. E a gente mistura e vê que tá. Temos uma laranja, azul e rosa. Rosa. Eu quero rosa. Rosa e azul. Tá ótimo de corante, Peter. Ai, mas eu já tô na minha mão. Vai, mete ou não aqui também? Eu não. Ó. Você não vai usar parito? Sem graça. Olha esse rosa. Tá muito lindo. Ah, fica roxo. Ah, vai ficar muito lindo. Quer colocar rosa e vai ficar mais claro? Quero. Rosa, 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 rosa. Isso não é mal. Ai, ai. Oi, menina. O slime? Ah, parça. A minha ela é glossy. Ela é fluffy. Olha o que ela faz. Parece água. Tá, vamos colocar o borax? Bora. Não sei o que é, mas bora. Bora. E ele tira a aliança pra fazer slime. Eu tirei a aliança. Eu tô com a aliança aqui. Tô muito fiel, tá? Não, vai sujar a aliança toda. Vai ficar roxa a aliança. Vai, pega ali o borax. Eu não consigo. Tudo eu, né? Na sua casa. Vai espalhando. Não, vim. Para. É. Mas o dia é só uma parte da mão. Aqui, ó. High five. High five. I love you. You love me. Eu não entendi o que ele falou. Tá mudando o couturelado aqui, minha filha. Olha. Tá mais o line legal. A minha? Só pegar e juntar tudo agora. Ai, também eu não pegar. Tijão da boca. Ah, vida. Como fui eu? Aqui. Tá, tá dando certo, eu acho. Nossa, grudou muito na mesa. Tá pesado esse negócio. É, a gente não pode colocar muito o borax, senão fica dura. A minha não ficou dura. Não fala assim do Cleiton. Você está assistindo o Disney Channel? Olha, tá coçando. Tá coçando. Onde está coçando? Onde está coçando? Meu olho. Olha, está desgrudando. É, está desgrudando, está grudando em mim, mas... Ai, isso aqui é meio ruim, né? O quê? Porque ele ativa a dor. Pronto, da mesa saiu tudo. Olha, está desgrudando a minha mão. Vida! Só um pouco. Ai, está grudando ainda. A brincadeira que é assim, olha lá, a slime. Legal, gostei da brincadeira. Não sei o que fazer. Vida, vamos colocar um negócio para as curas, sei lá, um pouquinho mais. Olha, está duro. Quero. Olha, está muito melhor. Vida, não coloca muito. Estou falando para você que é muito. Olha, a minha já está ficando gosmenta. Olha isso. Não, agora está molendo. A gente errou, né, slime? A gente não, você. Eu coloquei muito, olha que rumei que está a mesa. A minha está perfeita. Está, nada. Ó. Nossa, ela quebra. Mas está perfeita. Tem que ver aqui a sua. Ó. Estou vendo quebrando. Vamos comparar com a melhor. A minha. Não. O normal de mais lá é que ela tem que ser esticada, né? Fica grande. O negócio estica, vai. Você sabe esticar melhor que eu. Vai, Gabriel, vou colocar na minha. Vai lá. Ó. Estou cuidando da minha parede, Gabriel. Como é que ficou melhor? É a minha, Gabriel. Enfim. Vê se eu só faz isso, ó. Estica. E aí você contorce e fecha. Estica. Como é contorce? Assim? Contorce e fecha. Aí você aperta. Só fez. Ah. Olha o barulho que a minha faz, ó. Nem parece que está botando o pé aqui embaixo. Ó, então assim. Ficou. Mais ou mesmo. Enfim, agora a gente vai colocar isso aqui. Porque eu obriguei, né, vou colocar. Temos essas aqui maiores. Ou tem essa de isopor. Quero branco. Eu quero que você fique olhando pra ficar bonita. Quando você coloca? Meu Deus do céu. Ai, vai ficar tão bonita. Minha vai ficar mais. As minhas bolinhas desapareceram na slime. Olha aqui. Cadê as bolinhas? Puxar assim, ó. Dá pra ver, eu acho. Ai, parece um sorvete. Tô falando que não dá vontade de comer. Nossa, tá muito linda. Olha o barulho, escuta. Nossa. Faz esse barulho no céu. Não tá pronto ainda. Vai se chama Candy. Pronto. Que é colorida e... Puxa. Não, não, não. Não entra no cleito, não. Não entra no cleito. Você quer colocar essa maior? Não. Ou a cinza? Não. Vai, faz o barulhinho que eu fiz. A pessoa sai. Eu não acabei ainda. Jesus. Uma hora depois. Pronto, terminou o que fazer? Terminei. Então vamos competir, vai. Quem faz a melhor, aquele barulhinho lá. Vai. Calma, calma. Coisou ainda. É que a dele tá ruim, ele não sabe admitir. Ela tem cinco anos de slime, eu tenho cinco minutos e a minha é melhor. Faz você primeiro. Vai. Fala. Chama. Eu quero dar barulho. Ah. Meio, né? Fazer tipo um sorvete, assim, sabe? Vai fazer um sorvete. Vou quebrar a lâmpada. Meu Deus, Gabriel. O sorvete é esse. Pera aí. Eu não sei fazer mesmo sorvete. Ali, o cocôzinho. Ah, isso que não é? Isso aqui, parça. Olha isso. A minha tá muito melhor. A minha vai chamar Kenzie e a roxa sua vai chamar o quê? Vai chamar Robson. Robson e Cleiton. Cleiton. Cleiton e Robson. 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 Poxa, é muito complexo. Não, Robson, Cleiton. Ah, agora eu entendi. A minha Kenzie. Olha a diferença de nome. E Peach, que é pêssego. Enfim, mas qual que você acha melhor? Cleiton e Robson. Mas qual que ficou melhor? Cleiton e Robson. Vai, vai, pega a sua agora. Faz o que a gente fez. Abre ela. Não consigo. Olha a minha. Nossa, a profissional de slime. Robson. Ah, essa é bacana, Robson. Estica, só pra eles verem como que estica. Ah, fala do meu esticador. Ah, é. Pegamos aqui o canudo e a gente vai ter que fazer uma bolha. Tem que fazer a maior bolha. Pra mim, vai ser eu. Não, eu, óbvio. Peraí, deixa ele. Ah, fiz grande, vai. Eu ganhei. Ah, eu ganhei, ponto final. Ganhou nada. Não tem como competir comigo. Porque não importa o tamanho, a qualidade. Vai, consegue também. Opa, não deu. Não deu de novo. Vida, tem slime na parede. Não, vai mudar mais, não é. Nossa, minha mãe vai me amar depois de cima. A gente vai ter que, como se fosse um bolo, colocar aqui dentro. Separar bonitinho. Tira um braço ou... Fura, fura, fura. Tô furo, Robson. Olha meu bolo. Toma esse bolo, vai. Assim, finge que isso aqui que tá caindo é excesso de chocolate. Nossa, tá tudo caindo pra baixo. É claro, o senhor é grande. Tá, deixa nos comentários qual que vocês acharam que ficou melhor. Enfim, galera. O primeiro vídeo do Gabriel de slime. Ele gostou, não gostou de fazer slime? É legal, não é? Adorei. Para de mentir, você gostou. Adorei. Para. Amei. E se vocês quiserem outro vídeo de slime, deixe aí nos comentários pra gente trazer uma fluff, uma goce, uma... Não sei o nome que tem de slime. Então é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like. Se você não atingiu no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.